Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. É com muita tristeza que eu venho aqui trazer para vocês essa informação, porque eu falo de tristeza porque o meu assunto de hoje, meu conteúdo de hoje, é informar a vocês algo triste da parte do seu Carlos. Eu falo de tristeza porque ele está passando por esse momento, porque a gente que tem os nossos animais, a gente sofre, porque são os nossos animais que nos recebem em casa quando a gente chega, às vezes quando a gente sai, eles estão ali para poder nos ver saindo. E é muito triste a gente perder o nosso companheiro, como é o caso ali do seu Carlos. Mas deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, compartilhe e não deixe de ativar o sininho. Segundo Eliseu, ele chega na casa do seu Carlos porque precisava de resolver um problema ali na casa do seu Carlos relacionado ao armário que ele recebeu para fazer a montagem do armário e chega lá e encontra o seu Carlos, todo triste com o menino dele, com o Leão. Que vocês lembram que há pouco tempo, Leão foi levado lá no veterinário, Leão fez diversos procedimentos, cuidou da saúde, levou o Leão para casa e de repente agora o Leão, segundo o seu Carlos, dentro de três dias parou de comer, mas, e ele acabou deixando o Leão lá, né? Certamente não sabia nem como cuidar e de repente ele sai, vai cuidar dos afazeres dele, vai lá olhar o Leãozinho, o Leãozinho só abana o rabinho, ele sai e vai embora e na hora que chega o Leãozinho, já foi. E com isso o seu Carlos agora, né? Ele quer doar a pequenininha dele que ele comprou ou ganhou, não sei. Então, porque, segundo ele, uma... Ela fazia companhia para ele, para não ficar sozinha, porque ele dizia que o Leão era meio complicado, porque quando saia para a rua que ele ia brigar com os outros cachorros, né? Então, agora, ele vai acabar doando a pequenininha dele lá. Que, inclusive, todas as vezes que Eliseu chega lá, ela fica mordendo o cadarço de Eliseu. Mas, então, eu estou passando aqui para deixar para vocês esse recado, essa notícia, essa informação. É porque nós somos uma família, né? E quando a gente ama o personagem, a família, a gente ama por completo tudo ali que ele possui. E a gente acompanhou de perto ali, né? O tratamento que foi dado ao Leão. O Leão recebeu uma coleirinha, né? Alguma coisa pendurada ali no seu pescoço. Então, a gente acompanhou tudo isso. A gente ama também, né? Tudo que é deles, a gente ama. Tudo que faz parte do canal, a gente ama. Então, se você quiser saber a notícia completa sobre a morte do Leão, é só procurar o canal do Eliseu e ver a última notícia. Que, inclusive, o Eliseu estava muito triste também, porque ficou até sem jeito de falar sobre aquilo que ele foi fazer, porque ele imagina que o seu Carlos deve estar, assim, muito triste. Mas, então, pessoal, é o meu conteúdo. Espero que vocês... Nem sei dizer. Mas fique com Deus e fique na paz. Até.